Vamos cavaleiros, vamos? O que é isso? Um convite da princesa! Marrasta, madrasta! O baile das princesas! O que? Baile das princesas? Você só vai pro baile das princesas quando você arrumar toda essa bagunça! Quanto é? O знаете que é isso é — Tem que eu falar pra você ir pra você ir embora Tchau, tchau. 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 Aqui está a sua panqueca. E agora, tá bom? Agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ops! Ops! Você quer ir? Cinderella! Vamos, Anastácia Você precisa se arrumar para o baile E você vai ganhar aquela coroa Já tá na hora do baile Ai, não Cadê meu mexido? Cadê meu mexido? Oi, Cinderela Estou pronta para o baile Meu mexido Não 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 Ai, não Não Meu mexido Meu mexido Vamos, Cavalinho Para o baile Ganhar coroa Vamos, Cavalinho Vamos Vamos, Cavalinho Vamos, Cavalinho